Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui um vídeo muito da hora de Minecraft Esse vídeo a gente tava jogando no servidor do Miniplex, jogando aquele minigame chamado Super Smash Mops Tava jogando eu, o Mike, o Cafeinado e o JV na mesma sala Foi uma partida muito legal, a gente jogou 3 rodadas super emocionantes e bem engraçadas Eu espero que vocês gostem desse vídeo, lembrando também galera que esse aqui é o segundo vídeo do dia, ok? Teve outro vídeo que saiu meio dia, se você não viu esse vídeo, é só você clicar aqui na descrição do vídeo Ou acessar também a página do canal pra você poder ver ele E agora, bora pro vídeo Beleza galera, começou aqui então a primeira partida No caso aí, eu sou um Creeper, o que vocês são? Eu sou o Slime O Mike, você é o que? Eu sou o Aranha Eu sou o Magma e Kobe Bom, vamos ver quem vai ganhar então essa partida aqui agora Oi, o que eu sei que? Eu morri Caraca, pera, é muito ruim Eu fui correndo no JV e eu morri Mike, você é o seu primeiro Mike Eu botei no JV, eu botei no JV já Matei Cadê você, Peck? Pum Tá aqui uma bomba em você Meu Deus Eu não posso dar minhas skills? Nossa Alguém caiu Nossa, eu vou morrer, vou morrer pessoal Adeus Caraca, galera Nossa, eu me salvei muito lindo Me salvei muito lindo Nossa Mike, eu juro se eu já tiver minha skill Também, quando você vem pra lá, eu pulei pra cima de você também Sou baume Peck não, peraí Pra onde? Peck? Peck? Cadê você? Toque, 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 toque Não, não Não Não, eu morri Nossa Eu sou Mike, eu não morro na área Peck, peck, peck Caraca Cadê o JV? Morreu Boa Oi, cafeado, beleza? E aí? Opa Seria uma pena se você Caraca Seria uma pena se você ficasse preso na teia Que raiva Mike Sobao Peck, olha pra trás Peck Não Nossa, eu fui muito alto Por que eu caio? Você é minha skill, Peck Não, não Você é minha skill Pega, peck, é muito pelão nesse mapa Sou baão Não morri uma vez Não, não Meu Deus Peck, é muito pelão Morreu agora Creeper, pelão Que opi É agora Adeus, adeus Quem der um hit nele, ele morre Meu Deus, peck, não morre Prende ele Prende ele Não, morri Droga Caramba, tô jogando muito bem Ops Essa mina é muito boa Vou ter que amperar agora Ah, minha skill de aranha não funciona Nossa, bolona Nossa, eu vi a bolona passando meu lado Bolona Nossa, cafeinado, vou muito Falou cafeinado Eita Peck, traz Ai, não Meu Deus Nossa, eu fiquei vivo Cadê tu cadê? Ó o Mike, Mike Oi lá Mike, começa com o teu primo aí, Mike Meu Deus Eu tenho que ser Torrona Minha torrona Por que que tem nela? Caramba, quase que eu caí Eu vou me isolar, não sei Eu tô com medo Não morri Eu só tô Vocês tão Ó, ó Nossa Nossa Caraca, você desviou? Sim Eu tenho um skill que dá um dash pra frente Nossa, acertei em cima Nossa, Mike Caramba Agora Nossa Jotinha ali do lado Vamos matar ele Jotinha ali do lado, vamos matar ele Não, peraí, peraí Caramba, quase, quase, quase Vou pegar você, vou pegar você, Mike Nunca Morra, Jotinha Não, não Meu Deus Não, Mike, por que você fez isso comigo? Mateu, Jotinha? Nossa, quase que eu peguei Caramba, quase Ai, Mike, não Nossa, que tenso Nossa Nossa, eu fiquei vivo Eu também Agora, Mike Combate final Hum, tô meio preso aqui Agora Meu Deus, é agora Eu tô sem skill Adeus, Mike Nossa Vem Ah, não consigo acertar você Dois segundos Nossa Não, mas nunca Cadê você? Cadê você? Eu tô te vendo Que é meio perigoso Ai Caraca Eu sobrevivi Nossa Ainda Ai É que não, caraca Morri Quer dizer, matei Caramba, eu tô com três dedos ainda Eu tô jogando muito bem Cadê você, Mike? Cadê você? Aqui, ó Que que é isso? Meu poder Oi É que eu não vou Eita Eita, você é bom, hein? Mas não, tu sente Oh, oh Você Meu Deus Nossa Você tá aqui do lado? Meu Deus Caramba Ganhei Eu quero revanche Bora revanche, então Bora revanche Vamos lá, galera Então a segunda rodada Eu sou um Caramba, um Enderman O Mike é um Iter Skeleton O que vocês são, cafeinado, JV? JV é um esqueleto Droga, droga Opa, já acertei, hein? Meu Deus, é muito top Esqueleto Vem pra cá Caraca, matei o JV JV é o meu cafeinado Ah não, o JV Nossa, morri já Meu Deus, eu sou muito ruim Eu morri também Ai A gente pode ser atirados em Endermans Que ficam Ai, meu Deus Não, Mike Peraí, Mike Vem pra cá Vem pra luta Meu Deus, o Pac é muito OP essa classe Não, Pac Tchau, Mike Não Opa, Pac Opa, não caiu não É muito OP essa classe O Enderman não é OP não Não é não Sobe que ele blinca Nem vem Morri, morri, morri Matei Ah, que isso Será que a minha classe é a maior OP do jogo? Não é minha não? A minha eu posso criar um clone meu Que eu treino a porta na hora que eu quiser É, mas o Pac volta pro lugar que ele quiser Mas eu tenho cooldown Vou pegar o cafeinado Matei o cafeinado É, eu tenho cooldown, mas eu já tô com um G Não, peraí, Enderman, Enderman, peraí Não, Enderman, meu Deus Socorro Ó, Pac Nois Corre, Jotav Não, não, Enderman Olha só, Pac, vai e volta Não dá pra ver onde ele tá Não colhendo seus olhos Caramba, tô indo muito bem Vem, Mike Não, meu coração, vou morrer Ah, eu morri A gente é, Campeão A gente tem que se ajudar, Jotav Sim, sim, eu percebi Mas eu sou daquele camper Ai, Deus Que eu sou, Campeão Mike, eu não sei Ai, Mike, é você Não, não Não, não, o Pac tá vindo Vai pra lá, vai pra lá Só vai pra lá Eu também, se você segurar por um tempo O arco flecha, ele Nossa, Mike, na viradinha caiu Ai, meu Deus Vem agora, vem Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caram Meu Deus, corre A nossa família tá sendo estupada Corre, corre Corre, é a última vida Não, eu brinquei aonde? Meu Deus Tenho duas vidas ainda, Mike Tem uma É o pessoal do Pac, Jotav Mike Oi Nossa, eu morro de bobo Eu morro de feliz Muito feliz É uma ilusão, Pac É uma ilusão Meu Deus, não sai de pele minha Eu amo vocês Agora eu sou o Jotav Eu sou o Jotav É o único que me falta Não, não Tá um apelo Você acha que eu tô aqui? Eu tô aqui Não, Pac Vou ganhar não, pessoal Essa é a lei Eu ganhei uma Opa Cuidado, Pac Não Pac Eu seguro Nossa, eu não acredito Agora é um empate não Agora é um empate não Agora é um empate não Do mesmo jeito Eu sou eu né, na verdade Mas eu sou uma bruxa O que que cês são? Eu sou uma galhiona Ah não Vou pegar a praça maior pelo jogo, galera Eu não sei muito bem Ah, é o ferro Nossa, acertou o negócio Bem no pé Aqui é o míssil Nossa, eu vi Sai daqui, Shedekrey Nossa Shedekrey tem teu poder não Shedekrey, ai Caraca, é muito bem Que que é isso? Caraca Minhas princesinhas Minhas princesinhas Minhas princesinhas Eu tô vivo, eu tô vivo Eu me segurei Não Caraca Seus bichos seguraram assim? Sim Da hora É tipo um toche É tipo o galinha do Naruto Vou matar Vou matar você, Mike Vou matar você Mas não Você não vai matar Mata galinha, hein Café É teu irmão Meu Deus Meu Deus Satã Caramba, Mike Que muito afeto Você é desmaldito Vem seu galeão Vem seu galeão Alguém ouviu isso Eu acho que Agora o book Segura Se você tiver Vai cair Você segura Nossa Matei Ah, você tá desou Você tá desou Você tá desou, pessoal Eu nasci Pulo lento infinito Você não foi vale não Shedekrey, cadê vocês, pessoal? Droga, eu tô pegando Cafeinado aqui Vai ser tenso Não Uia Tô quase morrendo Mike, você não vai vim A galinha Você deixa a galinha quieta Porque ela é mais fragilidade O que aconteceu? Ele pula Ele pula, pai Que ele pula, gente Caramba Eu morri de jeito muito bizarro Vai É, que beleza Só vou morrer Opa, beleza Não Não, não Não morra, Mike Sua galinha Vai Nossa, ó Minha aranhona Minha filha Minha filhona O cafeinado quer que a gente fique contra ele, cafeinado Caramba A gente tem que ser amigo, cafeinado Ah, tá, tá, calma aí A, 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 as, 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 as... PEC PARA DE VOCAS Por que você fez isso, PEC? Eu gostava do seu canal Caraca, mateu o PEC, mateu sem PEC Não, to aqui do meu lado ainda Nossa classe do cafeinado é muito OP Ó, eu voando, eu voando Ninguém me pegará, por que o meu morcegão Caraca, corre que eu caí Não manque O JV ta campeando pessoal Nossa, vou matar o PEC Não, matara eu Não matara Queda Caramba, eu to com uma vida só agora que me toquei Eu tenho que tomar cuidado PEC, tudo bom? Não, não, perai, não, não, não Não converse comigo, pera, pera, pera Socorro, socorro, socorro PEC, pera aqui Meu deus Socorro alguém, ei galinha, cheia de clay Shoes Krayson Mó Maria Mateu JV Agora só falta Caramba, eu to com uma vida ainda, eu não posso morrer Eu to com medo Ai, cabelo vai voltar Cadê o Mike? Vou pegar, cheia de creio, cheia de creio Não, 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 eu não Pega galinha, corre, pega galinha, corre, pega galinha Ah, você tem um... Meus morcegos Nossa Ah, meu donão Pegue, pegue Opa, cafeinhado Tem mais uma vida Ai Mike, por favor me liberte Não, não, me deixa ir, me deixa ir embora Vamo aliar, pegue, vamo aliar, vamo aliar, vamo aliar Vamo aliar contra eles Beleza, bora, bora, bora Cafeinhado, por que a gente ta contra então, hein, cafeinhado? Volta, vamo ser amigo, vamo ser amigo, cafeinhado, amizade Vai, Mike, vai, to te seguindo, Mike Cafeinhado, duas vidas depois me desce, Mike Ta gente contra ele, ta gente contra ele, JT Então, eu falei isso Manta ele, pegue Não, caraca Cruzei pro outro lado, ta indo ai, ta indo ai Morri, 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 quase Desce galinha, desce galinha, desce galinha Desce galinha, desce galinha Não, 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 não Isso, velho, fica nessa ideia Vem, não, não, pareceu nada, não, macegos Quase Você matou meu melhor amigo, não Aqui não da pra passar Aí, passei Opa, fake Opa, fake Muito, muito, muito mal Não, não, escorreguei, escorreguei Ah, que isso, usei meu hook Caramba, JT morreu de bobo Porque eu não sei o que aconteceu não Só falta com o Frag Pack, você tem muita vida ainda Tenho o suficiente Nossa, é muito da hora esses morcegos Muita, né Estompa, a caça dele estompa Não sei o que eu vou perceber Cuidado, cuidado, fake Ai, quase que os morcegos me condenam Caraca Dilma ele Eu morri Nossa, o que a Fragman matou eu Caramba, que da hora, galera Mas eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, é o segundo vídeo do dia A gente vai ter outros dois vídeos na terça-feira, beleza Eu espero que vocês também gostem dele Se você não viu o primeiro vídeo Clica aqui na descrição do vídeo Ou vai e acessa a página do canal Que você pode ver o primeiro vídeo, ok? Então é isso galera Até o próximo episódio ou até o próximo vídeo e falou Falou pessoal e tchau 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 Tchau